Ai que saudade Da beleza democrática Ai que saudade Do sorriso progressista Ai que saudade De ouvir certas verdades Que a burguesia Sempre pensa mas não diz Ela era a crôner De uma orquestra sistemática Feita de loucos De poetas e porristas Era a estátua nacional Da liberdade Ditando a lei Do ventre livre do país Aquelas noites Eram feias Eram trágicas Mas sua luz Anunciava a diretriz Comportamentos Mais abertos Transparentes Pra nossa gente Ser mais gente Mais feliz Hoje a saudade Escreve os versos Deste samba Que é um dos sambas Mais sentidos Que eu já fiz Esta saudade Tem um nome E um sobrenome Esta saudade É uma mulher Vem lá de mim Esta saudade Tem um nome E um sobrenome Esta saudade É uma mulher Vem lá de mim Esta saudade Tem um nome E um sobrenome Esta saudade É uma mulher Leila Diniz other Estar Comandes Legenda Adriana Zanotto